O que é o filme? O que é o filme? Célebre fundador do Garden of the Line, uma das mais incríveis bandas de gothic rock de todos os tempos. Merciful Nance se prepara para uma apresentação singular aqui no Brasil, no Wave Summer Festival, no começo de 2015. Na sonoridade, revisitam suas criações dos anos 90, como vemos no primeiro lançamento, Liber One, e apresentam seu trabalho como puro ocult post-dot. Melodia intensa esquecida há muito tempo, sem algo novo ou nunca feito antes, apenas extremamente bem executado. Alguma ironia e sutileza dark, como o título do EP Turtle Tree The Great, de referência ao famoso grau 33 da maçonaria. As músicas merecem uma atenção muito, muito especial também nas suas letras. Goetia, Exosfera, Exbalba, o submundo mexicano e muitos outros temas já abordados no Fox Vampirica. E, aliás, o recente Meteora nos recorda de que, segundo os astrônomos, alguns asteroides estão a caminho da Terra em 2019, 2029, 2032 e 2035. Tanto o Garden of the Light, quanto sua encarnação mais recente, como o Merciful Nuns, você escuta aqui no Fox Vampirica. Se você gostou desse vídeo, deixe um curtir, compartilhe-o com pessoas afins e visite sempre o nosso portal www.redvamp.com.